A abertura da programação natalina na Praça da Lagoa foi cheia de luz, alegria e grandiosidade. As crianças ficaram encantadas com a presença do Papai Noel. Daí eu vi o Papai Noel. O balé Olinda Saúl deu todo um tom de elegância ao evento. E a população compareceu lotando o espaço. Famílias inteiras vieram sentir a magia do Natal. Muito importante para todas as crianças e para todas as famílias. Em especial porque a gente está ocupando espaços públicos e trazendo com que as pessoas possam conviver. Hoje aqui no Natal, por exemplo, a gente tem a oportunidade de encontrar várias crianças, várias famílias. E levantar no imaginário das crianças o quanto é importante o Natal, o quanto é importante lembrar do nascimento de Jesus. Então eu acredito que o governador Flávio Gini está de parabéns por estar oportunando esse momento tão importante para todas as famílias. Além de promover a convivência entre as pessoas e a cidade, o Natal de Todos é um investimento que aumenta o potencial turístico de todo o Estado. É um momento de alegria, é um momento de a gente ver que é a festa com muito segura, com muita família e muita alegria. Então até o fim do mês, até o dia 22 de dezembro, nós ainda teremos uma programação diversificada que você pode conferir no site da Secretaria de Cultura e Turismo ou no site do governo do Estado do Maranhão. Legenda Adriana Zanotto